Leandro, eu preciso selecionar um respirador, eu posso utilizar uma máscara semifacial, é para gases, vapores, eu posso usar filtro combinado, e agora? Você tem essa dúvida na hora de selecionar seus respiradores? Pois é, parece estranho, né, Leandro falando sobre seleção de respiradores, mas eu vou te mostrar ao longo desse vídeo que isso está muito mais relacionado ao reconhecimento e avaliação dos agentes químicos do que na seleção do respirador em si. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional e criador do método H-O-Fácil, um treinamento que vai te deixar 100% preparado e seguro para avaliar e reconhecer riscos químicos na prática com segurança e confiança. Eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório referência mundial nas análises químicas para a higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão das avaliações de campo. Nossa, Leandro, eu tenho aqui um agente químico, eu posso usar uma máscara semifacial, posso usar um filtro P1, ou é um filtro combinado, ou um filtro de carvão ativo, ou etc. E aí você deve estar se espantando, poxa, Leandro vai falar de seleção de respiradores, mas ele é especialista em reconhecimento e avaliação de riscos químicos com a higiene ocupacional, mas, por incrível que pareça, antes de qualquer trabalho de proteção respiratória, meu amigo, não inventa moda, não, você fazer qualquer trabalho de proteção respiratória relacionado a agentes químicos, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer e avaliar os riscos químicos no ambiente de saúde. Parece loucura eu falar isso, mas tem muita gente que não sabe. Por quê? Com base na concentração do agente que a gente vai partir nas nossas primeiras análises sobre a seleção do respirador mais indicado. Lógico que a gente tem que levar em conta outras coisas ali também, como o tipo de atividade a ser realizada, a adaptação do trabalhador com esse respirador, e por isso que a gente tem que implementar um programa de proteção respiratória. Mas, fazer programa de proteção respiratória, selecionar respirador, sem que você saiba, primeiro, qual é o risco químico presente naquele ambiente. E depois, qual é a concentração que esse risco químico está naquele ambiente, esquece, é tiro no escuro. Se você não souber isso claramente, você está fazendo higiene ocupacional da esperança. E EPI já é um problema. EPI já na nossa hierarquia de controle, está lá embaixo, é a alternativa menos eficaz. E se você seleciona respiradores com base no chute, aí que eu já te adianto, aí que não funciona mesmo, 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 mesmo. E por que eu estou te falando isso? Quando você faz o reconhecimento de agentes químicos no ambiente de trabalho, você utiliza algumas ferramentas do tipo análise preliminar de riscos, os inventários de produtos químicos, aí você joga isso dentro de uma matriz de risco, e aí você decide se precisa avaliar ou não esses agentes. Isso tudo eu ensino lá dentro do método da Gal Fácil Agentes Químicos, que é o treinamento online, com mais de 60 horas de aulas gravadas, para te ajudar a ficar 100% seguro e preparado para avaliar e reconhecer riscos químicos na prática. Então, você faz esse reconhecimento. E aí, agora, você já sabe quais são os agentes químicos que estão presentes nesse ambiente. E aí, agora, você vai começar a olhar a avaliação desses agentes. Por que você tem que fazer isso? Porque não vai adiantar nada você recomendar um respirador em que ele não tem, vamos dizer assim, no jargão, no coloquial, ele não tem capacidade para neutralizar o agente na magnitude que você precisa. Por que? Todo respirador tem um fator de proteção atribuída, que é um numerozinho mágico que fala assim, se esse respirador for utilizado corretamente, com todas as validações, com o PPR implementado, com boa vedação e toda a história por trás do respirador, ele vai reduzir a concentração do agente em X vezes. Isso é o FPA, fator de proteção atribuído a um determinado respirador. Então, se você tem uma PFF1, é um fator de proteção atribuído. Se você tem uma máscara semifacial, é um outro fator de proteção atribuído. Se você tem uma facial inteira, é outra coisa. Se você tem um capuz, é outra história. Se você tem armandado, é uma coisa. Se você é filtro mecânico, é outra coisa. Então, isso tudo está lá dentro do programa de proteção respiratória da Fundacin. Então, isso está tudo lá. Eu não sou, como eu não trabalho com isso no dia a dia, eu não sei isso de cabeça, não. Quando eu preciso, o que eu faço? Eu vou lá no programa de proteção respiratória e olho. Mas, não só isso, né? Então, tem o FPA. Então, eu quero saber. E aí, quanto que eu preciso reduzir? Agora, tem o FP, o fator de proteção minimamente requerido, o FPMR. Que aí, é você fazer uma conta simples. Ô, editor, põe a conta aqui, ó. Essa conta é bem simples, ó. Aqui, ó. É você pegar a concentração da exposição que você mediu, dividir pelo limite de exposição ocupacional. Então, você tem lá a concentração da exposição, CE, dividido pelo LT. Isso é o FPMR, fator de proteção minimamente requerido. E aí, você vai ter que julgar qual que é o fator de proteção minimamente requerido com relação ao fator de proteção atribuído do respirador. Começa, sim, uma seleção. Coisa simples. Mas, não só isso. Eu tenho que entender também qual agente. Por quê? Cada tipo de agente vai ter um tipo de filtro que é mais indicado. Ah, Leandro, filtro de carvão. Vai funcionar para alguns vapores orgânicos. Para alguns vapores orgânicos. Outros nem sempre. Aí, a gente tem, inclusive, respiradores, né? Que tem filtros especiais, filtros específicos para determinados tipos de vapores. Porque, ah, o carvão não é uma boa material absorvente para determinados tipos de gases e vapores. Então, você vai precisar de um respirador mais especial. Para quê? Ah, eu tenho também um particular. Daí, é um filtro mecânico. Aí, eu preciso saber disso. Ah, o agente, ele se dispersa como névoa. Vou te dar uma dica aí. Ácido sulfúrio. Você já deve pensar. Ácido sulfúrico, então, eu vou trabalhar com um filtro para vapores ácidos e etc. E aí, comete um erro. Que não. O ácido sulfúrico não gera vapor. Você tem que conhecer o agente. O ácido sulfúrico, ele vai gerar, no máximo, névoas ou neblinas. São aerodispersóides. São partículas sólidas. Então, não é filtro químico. É filtro mecânico. Normal que você tem que utilizar. Entendeu a importância de você conhecer os agentes? Então, não adianta nada começar... Ah, qual é o EPI? Qual é o EPI? Não pula a etapa. Não adianta nada você pensar em proteção se você não fez o trabalho anterior da proteção, que é o reconhecimento e a avaliação do agente químico. É assim que a gente tem que começar. Não inventa moda, não. Você entendeu, a partir daqui, a importância disso tudo? Então, não tem mágica para fazer parte de proteção respiratória e seleção de respiradores. Tem muito trabalho. Você vai precisar entender de proteção respiratória, mas, consequentemente, você vai precisar entender de reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Porque o que eu vejo aí de coisa errada em programas de proteção respiratória, o pessoal não tem noção. Seleção de respirador errada, não implementação de PPR, implementação de PPR errada, a pessoa faz o programa inteiro e não sabe selecionar um respirador porque não reconheceu o risco. E olha que isso é a etapa mais importante. Então, se você é um higienista ocupacional e quer trabalhar com prevenção, a primeira coisa que você tem que fazer é antecipar o risco. Ou seja, antes do risco existir, você antecipa ele e minimiza o problema. Depois, você tem que reconhecer o risco. E isso é fundamental. Então, reconhece o risco. Depois, você avalia. Para aí, você controlar a criatura. Não vai controlar uma coisa que você não reconheceu e você não avaliou, não. Eu vou te dar um exemplo simples. Se você tiver um trabalhador que trabalha com poeira de madeira e sílica cristalina, o tipo de respirador é diferente. Você precisa saber. Se você não reconheceu o risco direito, lascou e não tem dessa. Ah, o agente é uma poeira. Não, é a poeira de quê? Poeira de madeira? Pode ser uma poeira que tem sílica cristalina. Então, você tem que botar isso na sua mente para você não cometer esses erros. Então, para fazer proteção respiratória, não esqueça do trabalho de higiene ocupacional anterior, que é reconhecer e avaliar o risco para aí você controlar. E o que você achou desse conteúdo aqui? Você tinha essas dúvidas que eu falei aqui para você? Deixa aqui na área de comentários para mim. Deixa seu like. E também, eu te peço para você se inscrever nesse canal. Mais da metade das pessoas que assistem esse canal que não estão inscritas. E você sabe o que acontece quando a pessoa não está inscrita? Ela perde os conteúdos que eu faço. Toda semana aqui tem uma pancada de conteúdos para você. Então, clica no botãozinho que está aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho que você vai ser notificado desses vídeos novos que a gente tem aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.